Olá, sejam bem-vindos ao canal Emagreça Saudável Oficial Se você também gosta de cuidar da sua saúde deixe o gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado das novidades Antes de iniciar, preciso lembrar a você que nos assiste que esses métodos apenas contribuem para que você atinja o resultado pontual mas não aumenta o seu metabolismo da forma adequada para que a queima de gordura corporal seja constante e você obtenha um resultado a longo prazo a medicina e a biotecnologia criaram aceleradores 100% naturais e regulamentados pela NS que auxiliam na redução de gordura como você sempre sonhou para conhecer um desses novos aceleradores clique no link da descrição ou do primeiro comentário esse verme pode combater o sobrepeso e queimar a gordura caenor abditis elegans que possuem mecanismos genéticos capazes de regular a atividade física de acordo com a sua saciedade pesquisadores australianos e dinamarqueses encontraram em um verme um gene responsável pela sensação de saciedade segundo um estudo publicado nessa segunda-feira na revista americana Proceedings of the National Academy of Science Penais de acordo com os cientistas a descoberta poderia ajudar a combater a obesidade em humanos já que um gene parecido está presente também em nosso DNA professor da Universidade Monash da Austrália e sua equipe localizaram no nematódio caenor abditis elegans o gene que codifica a proteína ETS5 que controla os sinais que o cérebro manda para os intestinos e que provocam a sensação de saciedade assim como a necessidade de dormir ou de fazer exercícios após ter comido os pesquisadores acreditam que um achado poderia abrir caminho para o desenvolvimento de uma droga que ajude a controlar o sobrepeso ao reduzir o apetite e ativar o desejo de fazer exercício físico o nematódio foi escolhido para o estudo por conta da simplicidade de seu cérebro segundo Pompoc o verme possui apenas 302 neurônios e 8 mil sinapses conexões cerebrais que transmitem dados de um neurônio a outro todas mapeadas por estudos anteriores para efeito de comparação o cérebro humano possui bilhões de neurônios e mais de 100 trilhões de sinapses além disso Pocoque afirma que esses animais apresentam a vantagem de compartilhar 80% dos genes com os humanos sendo que aproximadamente a metade do seu patrimônio genético está relacionado a doenças que eles causam nas pessoas na medida em que esses vermes compartilham tantos genes com humanos constituem um modelo de pesquisa muito bom para compreender melhor alguns processos biológicos como o metabolismo e as doenças explica como o gene atua conforme os intestinos do verme e armazenam a gordura suficiente o cérebro recebe uma mensagem para que ele deixe de se mover desencadeando uma fase de sonolência quando os animais estão desnutridos eles procuram por comida explorando o ambiente diz Pocoque nessa fase segundo ele os vermes ficam mais ativos e agitados ao analisar os neurônios do cérebro do verme e monitorar sua resposta ao receber comida os cientistas descobriram como atua a proteína ETS5 a equipe constatou que assim como nos mamíferos um regime alimentar rico suscita uma resposta no cérebro do nematódio diferente que desencadeada por alimentos pobres em nutrientes em humanos por exemplo o consumo de alimentos pobres em nutrientes e ricos em gorduras e açúcares estimula o apetite o que pode levar a obesidade quando a qualidade nutricional da comida ingerida pelos vermes era baixa o mecanismo ativado pelo gene fazia com que eles procurassem alimentos melhores a associação dessa mesma família de genes com obesidade em humanos já havia sido estabelecida anteriormente porém com a descoberta da ETS5 os cientistas puderam compreender pela primeira vez como um gene regulador desse tipo atua na relação entre o cérebro e o intestino para controlar as ações relacionadas à alimentação e à prática da atividade física para o pesquisador agora que o papel dessa família de genes foi revelado os cientistas podem desenvolver medicamentos que atuem sobre os mecanismos envolvidos esse processo para tratar a obesidade lembrando a você que me assiste que qualquer que seja o método que tenha sido usado se não houver manutenção do trabalho que for feito o risco do peso voltar e todas as suas consequências negativas juntas serão grandes se você acha que já tentou de tudo que não há solução para seu problema eu recomendo fortemente que você clique no link da descrição ou do primeiro comentário pois lá você poderá ter acesso ao acelerador 100% natural comprovado por milhares de pessoas ao redor de 42 países e com isso realizar o sonho de ter o peso ideal a longo prazo mantendo a saúde sempre em dia não se esqueça também de curtir o nosso vídeo e deixar aquele jóia para ajudar aqui o canal beleza? nos vemos nos próximos vídeos até lá